E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Deixa nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal RimaSoloHD, tamo junto, é nóis, então bora lá assistir o vídeo. Eu sou a sua autoestima, essa é a nossa diferença, você é entética, eu sou rua, eu sou rima, por isso que você tem que me aprender, vou te falar que eu não tô tiroteio, você tem que tentar fazer, não falei que você é filho. Isso que você não tá entendendo meu mano, agora isso eu te explico, só que essa vela também é estética, para os pivetes achando bonito. Por que eu não tô tiroteio que eu falo, mano, agora vou te dizer, é autoestima, você olhar pro espelho e fala assim, amo você. Você tá ligado, mas já acredita Todo favelado é favelado, é tudo a mesma fita Mas tá ligado, tem questão de ser bonito Essa rima tá escrita, é não achar bonito Fazer um feio e compensar a sua carinha bonita Mano, eu te mostro aqui Você quer falar de freestyle agora Vou te explicar como é no free Quando você sabe que eu faço bagulho Agora isso é orgulhoso Com conteúdo, se liga, eu sou maravilhoso Demorou, você é um atrasado Você é tudo isso, mas nem esqueceu Que se tá sem seu ego inflado Demorou, você tá ligado Que agora eu tenho uma resposta Deixa o nariz empinado Você que tá atrasado com o peso Eu sou favelado e preto, mano Vocês já não sabem Faço rima de bagulho um pouco Isso é de freestyle Eu sou favelado e preto Você tem que entender Não é ego, se eu não me achar bonito Quem que vai dizer? Demorou, tá ligado? Que agora você não entendeu Você falou que é favelado e preto Que isso te amei com eu Eu nunca julguei isso Você tá ligado E nós já percebeu Realmente você fez o bolo Mas divide a fatia Ele é todo seu Palmas, família, solta essa mão, mano Vamos, vamos Tá maluco? Então pessoal, deixa o like Se inscreva no canal Deixa nos comentários Os melhores MCs Os melhores flows Os melhores bate-voltas E quais temas que você mais gosta Aqui no canal Irmã Sulogadei Então bora lá Continuar com o vídeo Eu tentei nessa parada Eu cante a guima Eu faço sempre rima improvisada Parece que eles não curte rima Qual foi o Magrão? Eu sou um cara andarilho Ganhei o primeiro round Sem fazer um trocadilho Aê Qual que é o que eu tenho que fazer? Qual que é isso? Não é R.A.P Você sabe Mas não dá de brincadeira Pra me ser aclamado E gostarem das minhas rimas Eu tenho que for Prestar minha carreira Toda vez Você tá ligado Meu mano que eu faço o fim Faço o meu papel Como ganhou o primeiro round E agora eu entendo o Nel O papo tem que ter meu papel Em cima dessa batida Mas meu papo Nem é pra você Esse papo aqui É pra torcida Você tá ligado Meu mano Pode ter certeza Que eu faço o queima na hora Meu mar se senteia Aí depois vocês não entendem Porque alguns mano Não botam pra aldeia Mano Nem preciso desse grito Chego mostrando Que cê é esquisito Vou agora Arrancar o seu globo Porque ele primeiro Cê bala o que é mito Mito no Brasil Nunca foi da hora E a mansão Não falei sobre a romba Fala sobre tudo isso aqui Vim tomar seu império Tem de Roma Quem achou que é o papo Fica de boa Eu não sei se eles Já não pude Vim fazer a vida Vim te virar O bagulho Não é só o YouTube Só que pegou a visão Meu parceiro Agora eu vim Pra arrancar o seu globo Porque cê falou Sobre sua carreira Depois que eu matar Cê começa de novo Eu não tenho medo Escuta Se ele não entende Dizendo que reclama comigo Liga Não fala Que eu te escuto Que se fala Já tem O cara Não fala Nem falo Esse é seu empenho Chuta com o Nel E vai lá Se pergunta Como perder pro magão De dois a zero Não beija de louco Não sei se ele Não quero mais De pé no peito Não deixa fora Que ele é o estepo Uns 100% na pancha A cabeça Não quero chegar Que nem nessa casa Só que eu colo Mandando minha rima Se não tem rima Faz favor e faça Tchau 3, 2, 1, Lima! Não, porque eu prefiro escutar mais rap Fica tranquilo, cuzão, volta lá pra internet Seus fãs do adolescente que curte, tia, foda-se, leque Quero saber de mais nada, porque ela já segue Se acha que é bom, faz favor pra nós Quando que na sua vida, cê escuta um boom-back Quando da minha vida, escuta um boom-back, meu mano Agora a cara se liga Sabe quando foi, escuta um boom-back Quando o mano transformou minha vida Cala tua boca, os adolescentes em breve vai ser um boom-boom É, mas se você continuar assim, instruindo eles a achar que uma mulher tem gindra No final das contas, você vai ver qual vai ser O Brasil vai tá fudido e tá pagando o pau pra gringa E outra fita Cê achando que é vaqueiro pra pão Mano, o brau só suou sua vida no refrão E hoje ela acabou, mas só que foi grebe Não foi com bebe, pesado o magrão Ei, mano, agora você fica nisso É só os gringos que pagam usar marca O brasileiro vai morrer fudido Cala tua boca, aliado Fute pra dar a luz e tom Também é de favelado Com certeza também é de favelado Mano, pode usar sua marca Eu também uso, mas só que eu prefiro aceitar de batalha E a vira chussada Não tá errado, você tá todo elegante Só que fala pra mim, pai, tem as roupas e o drip pro seu, o bastante? Mano, cê sabe agora que cê tá fudido Só a roupa e o drip, o dinheiro no corpo Um preto, o peito, o feitinho Tenta fazer, tem mais ver, mano Agora percebe que você sei qual O divete do meu bairro Trabalha aqui no meu show Salvei minha favela Parabéns por cê, vou te dar uma medalha Cê guarda ela bem lá no cantinho Por enquanto aqui cê tá banhando Eu espanco a moda e espanco o MC arrumadinho Aê, fica tranquilo, pega o seu kit Manda ele de volta, lá para a barfete Fala que tá caro, que não adiantou Isso não ganhou alguma batalha de rap Barulho pra laranja Um, sérgio, ó Um, um, um Nada se arranja, meu parceiro Você tá orange, que é de laranja Vou te mostrar, então pode pá Até porque, parceiro, eu vou ter que ir agora te bater Porque o renazino vai te respeitar E aí, maluco, eu vou te bater Como que a rima que é estreita É uma rima que é estreita, eu sou laranja mecânica Eu sou um rock, corte pra esquenta, cai direita, nem espeita E aí, maluco, eu vou te bater Porque o moleque é mil graus Esse é um jogo, você pode vir de olho Quando que hoje eu vou vir, joga pro sal Aí, maluco, eu vou te matar Como que eu faço a disciplina? É sem engano, eu sou o Luiz Sabia Não vai te ganhar, pergunto, tá parado na esquina Aí, tá passando, agora é prestar atenção Nas merda que você falou na batida Você falou que é um negão, que não muda nada E o japonês que salvou a minha vida Realmente, pode ser, só que é diferente Esses dois conjuntos Esse daqui é o otário que se mata E o corpo também é otário e tinha tudo a ajuda, entendeu? O bato veste, mano Tá legal, tá legal O cara falou lá pra seguir no Instagram O L é seu oficial Só que aí, você tá achando que eu tô te zoando, mano Sem maldade, aqui te desaponta O Renazinho é teu ver, o que ele contou História e os caras denunciaram a conta Tá ligado, pai? É que ele contou a foto e a foto bateu um milhão Mas vocês não fizeram acontecer E certeza que esses caras que denunciaram Para a conta de a gente cair Foi olho por igual você E você concordou Que ele era um japonês que salvou a sua vida No calibre Fala, bato Então você se sente Cê não pula de juvante Cê não pula pro filme Pô, tá na boca Sem maldade, ele é feio Concorda, ele é feio demais Tanto que no Instagram O bumerangue dele é daqueles que só vai Não volta mais 3, 2, 1, motiva! Tudo bem, não mano, tá ligado Que o amor já vai chegando Você tá morrendo aqui É por Deus do sol Cê falou até que é a Holanda Cê tá mais para o perfeito É o vestinho que morre no meu anzol Sério mesmo Cê vai pegar o tempo de vocês Falando do meu Instagram Então pode falar Só que vocês votam Até nessa gastação Lá na gastação Nem o que o Renan vai te zoar Quem é maluco Eu vou tentar agora te bater Você é o meu CD Você é o meu rolê Você tinha aberto a conta lá no Face E os caras se batam de tudo pra você Vixe, é só Todo mundo achou que a rima ia ser da hora Só de mano Sai uma merda Esse cara aqui é muito ruim E ele não elabora Porque ele fala que ele é favorito Lá no Instagram Mas ele só tem lábia Olha o seguidor do Renanzinho Todos os caras vêm lugar à Arábia Tá ligado Que agora tudo eu já sou porta-voz De repente a gastação Ficou mó engraçada Aqui entre em nós Mas tá ligado Que o bagulho é muito louco E com certeza Eu vi pra nega voz Mas é P&B E nós tá bom desse jeito Vira a safada bom E deixa a rua Que sangue pra nós Você dá sua rima Dá sua atitude Com a rapaziada Sabia Que nós ia mandar gastação Pra dóia A ideia séria Que é o moto da quebrada Pô Quem manda de mano Isso é batalha Tem vertatilidade Satisfação Valeu pelo gel E tamo junto Prado Você perdeu Mas muita humildade Tá suave Eu tô tranquilo E agora eu vou mandar Meu frio pago Sempre foi um papo reto Eu vou manter isso aí Tá tranquilo pai Até porque rima engraçada Não vai me dar aqui Porque a vídeo Caceta da sua engaçada Até você não cair Fala a boca Eu vou falar um bagulho Meu parça Eu tô rimando Com o pego mentano Pode chorar Que chorar é de graça Se vou vai mandar papo reto Eu mando papo reto Se me soa Eu sou o de volta Não bate com você Que só apanha quieto Não Nunca apanhei que É que cê sabe bem Dessa parada E quando eu apanhei Eu bati E tá ligado Que essa é a parada A lágrima Pesam na tonelada Cê tá ligado Que esse é o serviço É diferente Da sua lágrima Que é falsa Que é lágrima De cocotilo Não Não é nada Eu vou tentar Amocano Ela vem lá de cocotilo Cocotilo eu já tenho no pano Eu já põe calado E foi pra minha mãe Eu vou te dizer Pra mim nunca chegar na rua E apanhar pro cu seu otário Igual você Então continua prendendo Que já tá apanhando Não adianta Cê que tá fazendo E fica falando Aê Basque Quem que tá vindo pra chorar Não é pra apanhar Discussão igual eu Vai atrás do prejuízo Do nosso placar Os caras do placar como mano Seu bagulho até tá empatado Na verdade eu nem lembro Porque você é irrelevante Pra mim ser ela roubada Você entendeu? Como é que você se fudeu? Contra nosso placar Cê tá pensando em me chorar E eu tô pensando em fazer o meu Tá pensando em fazer o meu Tá pensando em fazer o meu caralho Cê tá pensando em desmoralizar o outro É isso que você sempre faz Mas a sua paz é pelo meu sufoco Por isso que cê não vai arrumar nada Cê tá ligado? Você é uma piada Se você não tivesse apanhado pra mim Não me trombava com rima decorada Alguém fala com rima aqui que foi decorada Aí você tá bem, mano Todo mundo tá brincando Aí você tá pra rapaziada Mas agora eu vou te dizer Meu paisa Agora que amigo Leve o meado pra sua barriga É grande Que o mundo gira em torno do seu E você acha que o mundo tá girando em torno do seu É você que acha isso É o único moleque que tá aqui no rap E tá fazendo esse serviço Pera um pouco Cê tá louco Na favela nós é porta-voz E o gira em torno do meu umbigo E seu threat não faz você ser mais rap do que nós Isso não é grete Isso é trança Primeiro você aprende Porque hoje fruta Você já ramelou Agora a barra que se rende Você não manja de cabelo Não manja de conduta Sabe de disciplina Não manja de silva e seis do lado E muito menos no manjar de rima Obrigado a todos que gostaram do vídeo Se inscrevam no canal Rumo aos 600 mil inscritos Deixem nos comentários Top 5 Ou até um top 15 MCs Que você mais gosta de assistir aqui no canal Rapaziada Obrigado de coração a todos Pelo apoio e pelo carinho Tamo junto É nóis Falou rima Eu sou o HDK